Aê, é o DJ Wesley Gonzaga, quem é fã aplaude e quem odeia assiste de camarote Wesley Gonzaga, o nome do homem Ele que faz tacar a piroca, um baseado de 30 na mão Pega a fissão que o bagulho é doido, olha só o que eu vou te falar Olha só o que eu vou te falar, joga a buceta da melhor forma Pra tu vim já relaxar, então acende o baseado Tudo certo, a gotituda vai, joga a tiraquinha moça, vai na rola, cita com o fã vai A tiraquinha moça, vai na rola, vai na rola, vai na rola, vai na rola As amigas, ela tá uma de santa, novinha, nós tá ligado Peta dessa rola, vê essa foda na ponta da pica, ela que é baseado Caralho, vai jogando bucetinha, os amigos te pegam a doidona Sexo agressivo, sexo agressivo Piroca na pute, olha, por menor que é envolvido Sexo agressivo, sexo agressivo Piroca na pute, olha, por menor que é envolvido Caralho, vai jogando bucetinha, os amigos te pegam a doidona Incrível, hoje ela tá demais Incrível, hoje ela tá demais Quando ela tá fumadora, tem que ver o que ela faz Meu mano, meu mano, que tá tocando E a mulher se satisfaz Vai pirão e a caia E rolando vai Na matéria, pra você ver se joga Tá com o santo na pica do pai Vai pirão e a caia E a rolando eu vou Na matéria, pra você ver se joga Tá com o santo na pica do pai Palavinha se solta Pois o coro vai comer Palavinha se solta Pois o coro vai comer Vai comer Hoje o dia o Wesley Gonzaga É fó, aplaude E quem odeia Assiste o camarote Wesley Gonzaga Tcham, tchim, tchim Aí A cordinha 031 É a tropa do gordão, pô Tcham, tchim, tchim Tchim, tchim, tchim Tchim